Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre a segunda rodada da Copa do Mundo Feminina 2023. Iago, sobre o que passaremos nesse vídeo? Você vai fazer um grande resumo sobre a rodada? Não farei, tá? A intenção é a gente olhar a ordem de força das equipes, entender aonde que o Brasil está, como que a gente pode enfrentar, no caso, a Jamaica, os próximos adversários. Então, assim, a gente vai passar pela ordem de força, a gente vai passar pelo top 3 das equipes, faremos pela primeira vez a seleção com as 11 melhores jogadoras, isso colocando elas por posição, tá? E além disso, tendo feito todo esse processo, tudo isso que a gente falou, a gente também vai fazer uma possível tentativa de entender como vai ser Brasil e Jamaica, tá? Então, a gente vai passar por todos esses tópicos antes de concluir este vídeo, tá? Então, para você que está aí do outro lado, por favor, assista, né? Fica importante você entender como vai ser essa jornada do Brasil rumo à classificação para a segunda fase, beleza? Então, vamos ao seguinte, temos a ordem de força das equipes. Vamos começar pelo que eu acho que são as equipes para vocês mais importantes de entender neste momento, ou de perceber neste momento. Temos aí, isso concluído a segunda fase, eu sei que já tem jogos na terceira fase, já sei, por exemplo, que a Noruega foi muito bem, sei que a Suíça classificou, mas a ideia aqui é a gente fazer um recorte só da segunda rodada, tá? Primeira e segunda rodada. Temos em primeiro a equipe do Japão, o Japão vai muito bem nessa Copa do Mundo, e em segundo colocação temos a equipe da Espanha, tá? Qual é o grande ponto? Essas duas equipes estão no mesmo chaveamento, estão no mesmo grupo. Então, na próxima rodada, uma delas tende a cair um pouco, ou até mesmo as duas tendem a cair um pouco, de acordo com esse enfrentamento entre ambas as equipes, tá? Mas, de ponto de partida, Japão primeiro, Espanha em segundo. Suécia sobe para terceiro, tá? Fez uma grande partida nessa segunda rodada, tinha sofrido na primeira, agora volta a terceiro. A Alemanha, depois já dessa derrota para a Colômbia, cai para quarto. A Colômbia aparece em quinto, tá? Não nos esqueçamos. Aqui a gente leva muito em consideração o saldo de gols, tá? Então, nesse cenário, a Alemanha está muito mais elevada do que a Colômbia, tá? Na sexta colocação temos ainda Estados Unidos, Nigéria na sétima, Brasil na oitava. Brasil sai da terceira e vai para a oitava colocação. Então, o Brasil estando em o oitavo, enfrenta quem hoje é a décima força, que é a Jamaica, tá? E nesse ponto a gente tem aí o confronto da oitava com a décima força da Copa do Mundo no atual momento, beleza? E aí você pode ver a ascensão de algumas seleções. A Holanda passou ali, tá? Já estava ali na oitava, caiu para a nona colocação. Você tem a França, que estava ali na última linha e subiu para a segunda. Você tem uma manutenção de uma Inglaterra que não joga espetacularmente bem, né? Não consegue desenvolver um saldo muito grande, mas vai vencendo, tá? E isso é muito importante também de entender. A gente já fez isso uns vídeos atrás, mas é bom explicar. Qual que é a diferença que a gente está observando em relação à seleção? Qual que é a ideia da análise? Análise pelo saldo de gol, você basicamente está levando em consideração a capacidade da equipe produzir. Então, eu sei, por exemplo, que a equipe dos Estados Unidos, quando produz, produz muito bem. A equipe do Brasil, quando produz, produz muito bem. O detalhe e o grande ponto vai ser conseguir produzir contra o máximo possível de adversários e converter isso em sucesso. Então, sua equipe pode ter todos os indicadores positivos, mas não conseguir converter isso em sucesso. E aí, pode ser que tenha um jogo de empate, um jogo de derrota ou algo do tipo dentro de uma competição que, de tiro curto como é a Copa do Mundo, prejudica e joga a nota lá para baixo, tá bom? Além disso, entre os destaques ainda tem a Noruega, que está ali embaixo, na terceira, Canadá, China e Noruega na terceira linha, mas a Noruega tende a subir já na próxima, justamente pela classificação que teve e a forma como teve a classificação. Beleza? Vamos também passar aqui para vocês essa primeira seleção desta Copa do Mundo e explicar para vocês como que funciona essa seleção. A gente precisa ter entre as selecionáveis, jogadoras que até o momento possam jogar 70% dos jogos e que tenham jogado entre esses dois jogos 70% do tempo. Então, todas que estão aí ou jogaram todas 70% das duas rodadas, então está falando mais ou menos 120 minutos aproximadamente, e você tem aí entre elas, todas elas podendo avançar de fase. Isso olhando ainda o cenário numérico possível na terceira rodada. Então, como vai funcionar? Por exemplo, e aí só para a gente ter isso de exemplo, você vai ter ali na lateral direita uma jogadora da Argentina. Se a Argentina for eliminada, ela na terceira rodada provavelmente completará 70%, mas ao longo da competição ela não completará 70%, porque foi eliminada na terceira e são sete jogos ao total. Então, ela não poderá completar 70%, então ela já sairia e entraria na segunda lateral direita de acordo com as seleções. Então, a gente vai sempre progredindo dessa forma para a gente entender até onde essas jogadoras vão poder disputar essa posição. Além disso, tendo feito isso, Ah, Iago, mas teve uma atacante que fez cinco gols e é artilheira, mas não tem o 70% de tempo. Ela entra? Entra também. Não é o caso ainda, mas caso passe a ocorrer, ela passa a entrar também na disputa. E aí, pela disputa, se tira a média de como elas estão jogando, o perfil de cada uma dessas jogadoras, e a partir desse perfil, a gente tem ali o overall de cada uma delas, e a gente coloca por posição, tá bom? Então, temos a Fromms, da Alemanha, e Lesta, da Suécia, e a Swambi, da Jamaica. Temos a Brown, da Argentina, e a Ketley, da Austrália. No meio campo, domínio espanhol, né? Aitana Bonmaty e Jennifer Hermoso, com a Horde, também da Holanda, tá? E aí, o trio de ataque, a gente tem a Ari Borges, do Brasil, Alexandra Pope, da Alemanha, e também a Fridolina Rolf, da Suécia. Lembrando que a Fridolina joga na Suécia mais como uma ponta esquerda, e no clube joga como uma lateral esquerda, tá? Que também apoia muito bem, tá? Assim, você tem uma jogadora que joga muito bem nessas duas funções, mas só pra vocês pensarem nessa questão da posição, né? Por isso que a gente vai colocando cada uma nas suas devidas posições, de acordo com o que mais joga nesta Copa do Mundo, tá? Lembrando que dentro desse cenário, a Ari Borges tem sido a melhor jogadora até a segunda rodada, tá? Pode ser que na terceira rodada essas coisas modifiquem, tomara que não, ela continue sendo a melhor jogadora, tá? Vamos ao perfil, e aqui considere como terceiro, tá? A Suécia é a terceira, a melhor seleção, a Espanha é a segunda, e o Japão é a primeira, tá? Suécia, overall 70, onde que a Suécia levou vantagem? Nos principais critérios, conversão de chute pra gol, e também evitar que o chute adversário se transformasse em gol, tá? Seja por bloqueio ou por defesa da goleira, tá? Já na, aí sim, na segunda colocação, a Espanha, overall 76, então você percebe que aquele overall 196 vai caindo, né, em relação às rodadas, porque vai ficando a média. Temos aí overall 76, uma Espanha que vocês já imaginam que domina a posse da bola, domina a forma de recuperação, também consegue converter pra mais finalizações e finaliza mais recerto. Onde tá o ponto? Converte menos do que a Suécia converteu até agora no momento da competição, tá? Então, vamos a esse ponto, mas uma excelente campanha de uma excelente Espanha, tá? O olho na equipe espanhola. E Japão, também aí aparecendo como uma equipe mais equilibrada, tá? É uma equipe que fica em posse? Fica. Tanto quanto a Espanha? Não. Mas é uma equipe que fica em posse. Uma equipe que consegue converter bem? Consegue. Finalizar bem? Converter pra gol. Qual é o detalhe? Se protege muito bem. Então, além de tudo, ainda consegue se proteger muito bem. É uma equipe muito, mas muito completa. Que a gente tem que ficar de olho também, tá? O Japão, Espanha, os próprios Estados Unidos, que teve um confronto muito mais difícil, né? Talvez ali, o que a gente possa entender da chave do grupo de Japão e Holanda, seja mais ou menos o enfrentamento que vai ter entre Espanha e Japão nessa última rodada, né? De você ter as duas equipes mais fortes se enfrentando dentro do grupo. Mas a gente já pode entender que é um confronto extremamente equilibrado e que as duas tendem a baixar essa média justamente por pegar os confrontos mais equilibrados na última rodada, tá? Além disso, vamos ao que eu acho que todo mundo aqui tá querendo. Que é entender como vai ser o jogo Brasil e Jamaica, tá? Todas as setas apontadas para o Brasil, mas uma diferença de overall pequena. E, ah, você tá doido? Não, não por isso. Esse é o meu ponto, tá? Qual é o grande ponto aqui? A Jamaica, em relação ao Brasil, ela tem uma desvantagem na parte ofensiva, tá? Então, todos os critérios que você estiver vendo em que envolvam o contato direto com a bola, a produção de cada equipe, o Brasil vai melhor em quase todos, se não todos, tá? Onde que a Jamaica vai melhor? Na defesa da goleira, e aí tem muito a ver com o número de finalizações recebidas, mais do que necessariamente com o percentual de defesa, tá? E também, além disso, a gente passa a ter uma vantagem da Jamaica quando a outra equipe está em posse da bola. A outra equipe consegue ficar em posse, consegue trocar passas, consegue finalizar, mas não consegue converter para gol. A Jamaica consegue proteger muito bem a sua meta. O detalhe é que o Brasil consegue atacar muito melhor que a Jamaica, mas consegue proteger muito pior do que a Jamaica. Então, vira um confronto equilibrado. Se tiver um favorito, ou uma favorita, no caso uma equipe favorita, ou uma seleção favorita, temos o Brasil como favorito nesse momento, tá? Então, temos esse cenário onde o Brasil passa a ser favorito nesse confronto, mas uma margem muito pequena. Então, qual é o meu ponto aqui, qual eu acho que seja o grande ponto de entendimento para esse jogo de forma específica? A questão do tempo, tá? E o que eu falo de uma questão do tempo? O empate é favorável ao Jamaica no sentido de classificação, e conforme for passando o tempo, as coisas permanecendo 0x0 tendem a apender para uma Jamaica, com mais possibilidades de organização de contra-ataque, com mais possibilidades de organização próprias do modelo de jogo que elas têm, contra um Brasil que, se fizer o primeiro gol, principalmente mais rápido, tende a controlar o ritmo de jogo, a posse da bola, e ter mais estratégias. Então, onde que eu estou vendo o grande ponto desse jogo? marcar o primeiro gol logo, ou marcar o primeiro gol de qualquer maneira, tá? Isso para o Brasil, tá? No caso da Jamaica, a gente não vai torcer a favor, mas a lógica é quase que a mesma. Se marcar logo a Jamaica, ou se marcar o primeiro, a Jamaica leva uma grande vantagem. Se o Brasil marcar o primeiro, o Brasil leva uma grande vantagem. A gente não pode considerar esse confronto tão desequilibrado, quanto foi muito pelo contrário, um confronto bem equilibrado, porque a gente já tem o comparativo dessas duas seleções contra outras duas seleções, Panamá e França, ou seja, são as mesmas adversárias. E aí você passa a ter um perfil mais interessante de análise para essa fase final, para essa partida final do grupo, tá? Provavelmente, pelos números, o Brasil tende a classificar, mas esse é um jogo muito apertado, muito tenso, e contamos com a presença de vocês neste atual vídeo. Então, por favor, peço que vocês que gostaram desse vídeo, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, e é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Bora torcer pro Brasil, terceira rodada tá aí, assistam na Casa da TV, tá? Prefiro que vocês assistam aqui no YouTube, assistam na Casa da TV, e é claro, depois vem aqui e troca uma ideia com a gente sobre como foi o jogo, se de fato aconteceu aquilo que a gente estava falando, se o ponto que eu coloquei é de fato importante ou não, ou vem aqui comemorar com a classificação da Seleção Brasileira, caso ocorra. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência, e valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus